A metadeira jogou malzinho, o braço mandou Tá lindo, se vai receber Para a mesa, barriguina, meu bicho, barriguina Fica fazendo dança radical Tá lindo, tá lindo, balança, clube Eu vou alterar o disco do meu RG Consegui da caixa postal e trocadinha a ver Vou dar de rua, casa e morra no meu automóvel Vou me derrubar No novo número, telefone, correio, eletronco Fazendo com o quê? Eu fiquei de uma vez por toda, ali vem de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura, a roupa é contrato Quando eu ir embora eu não durmo Mas de festa, de turma, de brinco e de prato Eu pensei em fazer uma plástica E usar a fantástica, a lente de cantado Agora eu sou outro raio, com o mesmo retrato Só tem a marca do pé, com o peito desodorante Não trato mais a minha pele, com o mesmo hidratante Joguei o gosto musical e moro no jornal Eu era assinante A senha do cartão de crédito, se se vê de neto Não for bastante Só resta do meu coração fazer um transplante Só resta do meu coração fazer um transplante A batalheira Cadê o grisinho da galera? Vai lá sair, vai lá sair Vambora, vambora, vambora Olha a pisada do negão É a sucesso da OCD Vamos buscar mais uma hora, menino Todo mundo balançando com a gente Nas palminhas, nas palminhas Vai lá sair, vai lá sair Sucesso Mais uma, mas é demais Vai lá sair, menino Vai lá sair, menino Alô, eu sim Vamos sair comigo agora, vai Vamos sair A beira do mar A lua linda vai clarear O mar não soube, me alogar E tem que ser zerar Você me ri Sem meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperando por esse momento Meu coração é paciente e lindo Vai se cansou E agora quer falar Joga a mãozinha lá em cima Vezes, esperei, horas, esperei, desferei Meses, esperei, antes, esperei Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vai embora, não Vamos embora Esperei, horas, esperei, desferei Meses, esperei, antes, esperei Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vai embora, veja aí Veja, veja minhas mãos Solando sem saber se vai dizer Mas sim ou não, mas sim ou não, mas sim ou não Não veja, veja minhas mãos Solando sem saber se vai dizer Sim ou não A metaleira, a metaleira do negão Bora, esse é o balançar com a gente Tá lindo demais A bestia de roupa demora, bichão Balança aí, vai Você não é do meu beijamento Esperando por esse bom pinto Meu coração não é paciente e lindo Mas se canso, esse fim vai cantar Como é que é? Meses, esperei, antes, esperei, antes Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vai embora, não Meses, esperei, horas, esperei, desferei Meses, esperei, antes, esperei Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vai embora, veja aí Veja, veja minhas mãos Solando sem saber se vai dizer Mas sim ou não, mas sim ou não, mas sim ou não Pode balançar, pode balançar, pode balançar esse bem Como é o carnavo, querido, já vou demais Cadê as cortosas? Para mais um dia sucesso Go!